Oi gente, tudo bom? Estou na casa da minha tia, aqui diz ela que é recreio, mas eu digo vargem grande, pelo menos o ex falou vargem grande. Vou começar um vlogzinho aqui do final de semana, a gente vai passar o final de semana aqui na casa dela. Vamos comemorar o aniversário, não sei por tabela na verdade, é adiantado o aniversário, o aniversário do Ricardo e da minha irmã Carolina, que é minha irmã mais velha. Ricardo faz aniversário dia 16 de setembro e a Carolina faz 18, só que Ricardo vai embarcar. Então, peraí, eu vou chegar nesse... Então a gente vai comemorar aqui o final de semana em família, a minha família vai se reunir e a gente vai comemorar o aniversário dele. Era para ter começado a gravar antes, mas foi muita correria, enfim, não consegui gravar nada e a gente chegou aqui hoje, dia sexta-feira. Amanhã a gente vai ter um pagodinho aqui e a gente só volta no domingo. Estamos aqui com a Alice e o Francisco. Alice, você está fazendo uma dinâmica? Espera aí. É tipo o BBB. Deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Tá, eu vou botar. Deixa eu explicar. Aí a gente está fazendo tipo o BBB para quem vai sair da casa. Foi oito votos da minha mãe. É, porque olha só, gente, a estrela que brilha querem apagar, não adianta. Alice está falando... Você está falando que a Karol Conká era muito boa? Não, ela cansava. Você acabou de defender a Karol Conká? Não. Você, olha só, polêmica aqui. Mais três, não tinha. Olha só, é que eu sou uma pessoa polêmica, mas não sou Karol Conká, pelo amor de Deus. É, a Alice está fazendo uma brincadeira, está perguntando aqui quem o pessoal quer eliminar da casa, porque a gente vai dormir aqui na casa da minha tia. Aí, diz ela que eu recebi oito votos da casa. Vocês acreditam? Eu acredito. Eu acredito. Então, eu vou mostrar para vocês, gente, um pouquinho de final de semana. Não sei o que eu vou conseguir filmar, porque eu também quero aproveitar, mas vai ser gostoso esse final de semana em família, vai ser especial e comemorar aí a vida, né, da minha irmã, do meu marido. E vou levar vocês comigo para curtir esse final de semana. Vocês, onde eu estou? Esse pedacinho aqui, eu homenageei a minha prima, que está na Austrália ali, ó. Gabi, estou no seu quarto. Gabi e Pedro, saudade de vocês. Se Deus quiser, em breve a gente vai se ver, né, essa pandemia acabou atrasando a nossa vida. Fronteiras fechadas também, né, a gente acaba tendo que segurar financeiramente a vida, né, por conta da incerteza. Mas, em breve, a gente se vê. Eu estou aqui no quartinho, ó. Eu estou ali com as minhas coisas, porque, minha filha, é mala, é cobergue, o negócio é baixo nível. A Alice deixou o celular ali, ali, falando, as amigas dela estão ali. Ai, meu Deus, só Jesus na casa. Vou mostrar para vocês o pessoal. Aqui, ó. Olha só, aqui, ó. Olha só, gente. Dois vossos da Lili e zero da Chaparão. É claro, é inexpressivo. Olha, jogando já sueca, só no vício. Ricardo, dá um oi para o meu vlog. Oi, meu vlog. E aí, ó, o dono da casa. Quantos seguidores? Gabriel, manda uma... Oi, eu. Seis vossos de você. Manda um recado para a Gabi. Isso aqui é um vlog em homenagem a Gabi. Não, eu não sou bom. Ah, pô. Então tá. Um beijo e um queijo. Vamos ver quem está aqui, ó, para a gente pegar. Manda um beijo para a Gabi. Beijo para a Gabi. Não tem ninguém aqui. Gente, olha só. Estão votando em mim, na minha cara. Voto aberto? É voto aberto? Aqui, vamos ver o meu pai. Vamos ver quem ele vai votar. Espera aí. Aqui, Luiz. É 5 a 0, Luiz. Aqui eu falo antes. O grande bagulho da foto tirava. O grande bagulho da foto tirava. O grande bagulho da foto. Vem aqui. A tia Carol ou a Lili? A tia Carol. Ah, o mínimo, né? Eu já avisei. Isso aqui é uma magia. Bom dia. Está dando desfeita para vocês, entendeu? Já acordamos. As meninas estão cólicas, querendo entrar na piscina. Mas está super nublado. A gente tem que comprar umas coisas. Eu já botei a máscara, agora vou tirar a piscina. Bota aí, Waze. Eu não tenho Waze. Tenho Maps. Certo? Bota. Super compras. Se eu comprar umas coisinhas, estão faltando. Botei meu lookinho. Oi. Já começou? Uhul. Comecei. O que impupare. Esquece. E toda hora eu roubo um óculos. Yasmin, você pode ser a próxima. Esse aqui é da minha prima. Oi? O óculos. Eu não tenho nenhum. Oi. Toda hora eu pego o óculos de alguém. Então vamos para o próximo. Hum. Gostei. Hum. Adorei esse aqui. Bem top. Verdadeiro. Verdadeiro. Hum. Trabalha com réplicas. Três. 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 Tchau, tchau. 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 Papai. Tchau, tchau. Faz um pedido, faz um pedido. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. em casa, agora estamos de fato nos recolhendo pro dia seguinte, vai ser brabo começar a semana nossa, foi um final de semana muito gostoso, algumas coisas eu não consegui filmar porque eu quis aproveitar, eu até abandonei meu Instagram quis focar ali, sabe, curti a família foi muito legal enfim, foi maravilhoso e de tabela, né, comemorar também adiantado, mas comemorar o aniversário do Ricardo da minha irmã porque infelizmente a gente não vai conseguir passar junto, inclusive ele vai passar sozinho porque ele faz aniversário agora dia 16 e ele vai estar em isolamento no hotel não tem ninguém mais faz parte, né a gente tem que agradecer esses momentos bons, né, e oportunidade dele ter um emprego graças a Deus, são muitas bênçãos, né ele entrou aqui tô finalizando, amor tô vem cada um reparei vem cada um oi aqui, pessoal e dizer o que você achou desse seu final de semana aí maravilhoso no fim de semana de comemoração porque amanhã eu tô indo embora eu vou passar meu aniversário sozinho é, tá tudo mexido mas acontece já passei o aniversário tão longe sozinho agora é não, mas sozinho, sozinho, né primeira vez sozinho, sozinho sozinho, isolado? é, quando eu passei no Egito eu passei sozinho ah, mas você não tava... é, eu tava na base tá trancafiado enfim, eu não gravei tanto lá o pagode porque eu tive que tirar a música de fundo, né por conta do direito autoral aí acabei ficando um pouco chato acabei cortando um pouco essa parte também queria curtir mas, obrigada, gente, por vocês assistirem por vocês passarem esse final de semana comigo tipo, por tabela e... interajam bastante vou deixar sempre aqui na caixinha de inscrição o meu Instagram e... quem não é inscrito, se inscreve tá? aperta o sininho aí pra receber as notificações se vocês tiverem sugestões de vídeo deixa aqui embaixo pra mim até o próximo vídeo tchau, tchau